Olá, tudo bem? Hoje eu venho com um cachecol de bolso, outro aqui maravilhoso, muito bom. E esse pedido é o pedido da Fátima Regina, uma inscrita que me pediu para estar trazendo um modelo desse aqui no canal. E eu trouxe, só que assim ó, Fátima, vai estar cheio de dica aí, a todo mundo aí, vai estar cheio de dica esse vídeo. O que que acontece? Eu vou estar na descrição aqui ó, tem o nome do vídeo do lado, tem uma flechinha que tem as indicações, as descrições do vídeo. Vai lá, lá tem tudo que eu usei. E o que que acontece, ó? Esse cachecol, ele ficou 1,55m, que é o normal, né? Do que tá saindo agora, 1,55m. Só que o que que acontece? O normal tem um grandão, né? Que vai 55 a 57cm. O meu ficou aqui com 45cm de largura, ok? O meu bolso ficou 20 por 20cm, tá bom? Mas aqui eu usei 4 novelos e meio do fio Molete da Circo. Só que você, pra você fazer um maior, que é o tamanho que fica, né? Um pouquinho maior, você apesar de 6 novelos, pra que ele fique com 55cm de largura. Então, pra você aumentar um pouquinho mais, você compra 6 novelos, ok? Mas no decorrer do vídeo, eu vou mostrar pra vocês que vocês podem aumentar. Pode fazer aquele bolso até aqui, que fica aquele bolsão grande, porque o nosso canal é cheio de dica. Você pode fazer o babado maior, mais cheio, maravilhoso de fazer. Ele é um ponto cruzado, tá? E aqui, ó, em relevo a borda, ok? E o que que acontece? Vou deixar na descrição, tá? A medida desse, como que eu andei todo com ele, a medida aqui do bolso, da franjinha, tudo com esses 4 novelos e meio, que eu usei da Molete. Também vou deixar a medida, se você for fazer, com 6 novelos, ok? Se você já gostou, já curte, se inscreva aí no canal, não se esqueça de clicar naquele sininho lá, tremendo, de notificações, pra você tá recebendo dicas como o nosso, nossas peças, você pode fazer de vários tamanhos. Entra no canal, conhecendo nossas receitas, deixe seu comentário, como fez a Fátima aqui, falando comigo, né? Ela me procurou lá na página do Facebook, NL Mania de Crochê, também lá no Instagram, arroba NL Crochê. Siga lá, você vai tá acompanhando também, e falando comigo também, pra tá conhecendo nosso trabalho, ok? Vamos lá, só que existem outras, muitas outras linhas, várias linhas que você pode tá usando. Quer trocar ideia comigo aqui nos comentários? Vem aqui, porque eu fiz com essa, que é uma linha fácil, todo mundo pode tá encontrando aí. Ela é fácil de achar, mas claro, que ela fica um pouquinho mais firminha, só que você pode pôr a linha que você gosta, o fio que você gosta. Existem infinidades, né? E como você pode tá usando, vem, se quiser aqui, tira dúvida aqui nos comentários, tá bom? Você pode usar também qualquer agulha, qualquer agulha, e seguir a medida. Por quê? Às vezes você vai colocar mais fileiras, né? Vai que é uma linha, um fio mais fino. Põe mais fileiras, né? Mas com a mesma medida. Você consegue fazer a mesma peça também, e fica lindo, e você acaba fazendo com a linha, com a qualidade que você gosta. Vamos lá iniciar, ó. Eu tô usando aqui, ó, a 5.5. Mas não impede você tá usando a 5.0, ou qualquer outra medida, qualquer agulha, ou qualquer outra linha também, lã, tá bom? O importante é você seguir a medida. O que acontece? Normalmente, pra cachecol, a gente mede aqui de uma mão, né? De uma mão até a outra, com os braços abertos, né? Normalmente, né, a medida de 1.5, né? No tamanho adulto feminino, né? Então, o que acontece? Eu vou começar a fazer aqui correntinhas, porque a gente vai trabalhar, né, todo o comprimento, né? Não é largura. A gente vai dar o comprimento da peça. Vamos andar aqui, né? Eu tô usando amolete, pois é uma lã fácil de achar, tá bom? Mas você pode tá usando qualquer linha aí, ok? O importante é a medida. Vamos lá, ó, vou fazer o meu nozinho aqui. Um nozinho pronto pra início, ó. Dei voltinha, fiz o nozinho. E vou andar aqui só correntinhas pra fazer a medida, né, do comprimento e iniciar. Ó, fiz aqui, deu a fita toda de 1,5m. Só que acompanha aí, antes de você fazer, pra você ver uma dica que eu vou dar aqui. Ó, fiz aqui, o meu deu 200 correntinhas. Não importa o tanto a sua que deu, tá bom? Porque, às vezes, o seu ponto... Tenho visto muito nos comentários. Ah, não deu certo, ficou mais grande ou menor. Os pontos têm um grande diferencial entre algumas alunas, tá bom? O que acontece? Fiz aqui, o meu deu 200 correntinhas. Agora, vamos iniciar a nossa primeira carreira. Uma, duas, três. Vou pular aqui, ó, três correntinhas. Na quarta, eu vou fazer um ponto alto, ok? Na quarta, eu vou fazer um ponto alto, ficando assim. Vou fazer uma correntinha. E, ó, vou pular uma base. E na próxima, eu faço um ponto alto. Essa carreira vai ser assim. Cuidado pra não cruzar, pegar, cruzar dessas correntinhas. Pegar elas sempre no lado correto. Então, essa sequência primeira é uma correntinha, né, uma correntinha aqui em cima. Pula uma embaixo de base. E na próxima aqui, eu vou fazer outro ponto alto. Então, eu vou andar todinho, né, aqui em cima das correntinhas dessa maneira. Pula um com uma correntinha, faz um ponto alto. Olha, essa vai como dica, ok? O que acontece? A gente fez as correntinhas, as minhas deu os duzentas. E, normalmente, acaba acontecendo com uma pessoa ou outra, e a gente é pra dar dicas. Ó, o meu deu cento e cinquenta, porque todo que eu andar daqui pra cá, a largura do meu cachecol, ele tem que dar, né, cento e cinquenta de comprimento. Só que, andando as correntinhas, ó, sobrou isso aqui. E pra mim não desmanchar tudo, porque, ó, eu vim reto, ó. Eu estiquei depois, né, não tá esticadão, não, lá só tá colocado, ó. Só coloquei na mesa, né, a plumei aqui, e medi, deu cento e cinquenta aqui e sobrou. Não vou desmanchar tudo, né, e nem vou amontoar esses pontos na beira do meu trabalho. O que que eu venho, ó? Eu venho aqui e vou desmanchar. Ó. Depois que eu desfiz lá, ó, você vem desmanchando aqui o ponto, até chegar aqui, ó. Chegou no último, você não desmancha pra não estragar o trabalho. Chegou aqui nessa última argolinha, eu vou pegar, né, e vou fazer, vou puxar pra dentro aqui, ó, o pedacinho. Pra poder fazer o nó e ficar aqui, ó. E pronto. Aí, fecha o tamanho. Porque o que acontece? Por que isso acontece? Porque quando você faz a correntinha, você faz um ponto alto dentro da correntinha, você preenche ela mais ainda. Então, isso faz com que dê uma, amplie um pouco mais o seu trabalho. Você pode fazer isso com todos. Vamos lá, para a segunda fileira? Como ele é composto, né, nesse pedaço só de duas fileiras, você repetir sempre essas duas. Vamos lá para essa sequência. Sempre, toda fileira repetindo aqui, você vai subir três correntinhas. Uma, duas, três. Aí, o que acontece? Você vai vir agora com o ponto alto aqui, ó, bem dentro do espaço onde tem a correntinha. Você vem com o ponto alto, dá a laçada, tira dois. E você teria que tirar esses dois, só que você não tira. Você agora vai vir com o ponto alto no próximo espaço, vem com o ponto alto, também dá a laçada e tira dois. Ficando três aqui, né? Aí, agora, você dá a laçada e tira todos, ok? Uma correntinha. Aí, agora, nesse quadrado ainda, você vai fazer um ponto alto, também de novo, tira uma vez e deixa a outra. Aí, você vem para o próximo espaço, vem com ponto alto, né? E tira dois e fica com três. Vem laçada, tira todos. Uma correntinha no mesmo. Vem com esse ponto alto, que você tira só dois. E para o próximo espaço, vem com ponto alto e tira dois, ficando três. E a laçada, tira assim. O que acontece? Olha lá como a gente vai trabalhar. Esse aqui de início, ó, as três correntinhas. E iniciei só com o primeiro. No primeiro, sempre vai ter um só, tá? Então, ó, eu venho, é tipo como se fosse transpassado, ó. Eu venho com esse ponto alto, né? Só com uma laçada. E junto com o outro, uma laçada e tiro os dois juntos. Uma correntinha e faço esses dois pontos altos juntos, uma correntinha. Tá? Ó, dessa maneira. Vou fazer novamente aqui pra vocês acompanharem não ter, ó. Uma correntinha, porque tem um aqui nesse espaço. E dentro dele, você vem com esse ponto alto com uma laçada só, ficou dois. Aí, eu venho, pulo para o outro, dou uma laçada, tiro dois e venho e tiro os três. O que acontece? Esses pontos juntos é o que fica, né, ó, entre um quadradinho e outro, ó. Ele ficou assim, ficou, ó, entre esse aqui de baixo. Essa base de ponto alto fica aqui, ó, sem espaço, ó. E o espaço é aqui, ok? Bem simples, ó. Uma correntinha e aqui venho com esse ponto assim, né? Ó, no próximo, tiro e fica três e tiro. Ó, você viu que ficou os dois aqui. Eu vou andar, ó, essa é a segunda fileira todinha até o fim. Fiz todo o comprimento, né, nessas duas fileiras. Só que dessa vez, eu tô voltando aqui e eu fiz um pedaço pequeno, pra que fique bem fácil pra vocês entenderem todo o andamento. O que acontece? A diferença é que muda, que a nossa peça é bem comprida, né? Que é pra ser de um metro e meio. E essa é pequenininha. Só pra eu mostrar pra vocês como tem que ficar as pontas, ok? Então, lá no nosso primeiro, a gente andou aqui, ó, o primeiro, né, só com correntinhas, né, ó. E aqui, só os pontos, né, altos. E aqui, os pontos cruzados, né, ó. A gente subiu aqui três correntinhas e andamos os pontos cruzados entre os pontos altos, né, ó. Aqui, com a correntinha. Agora, é a terceira fileira. Vou mostrar pra vocês, pra vocês verem como que ele fica num todo. Porque eu quero que não fique dúvida para vocês. Como sempre, subindo a três correntinhas. Olha aqui. Aqui é a terceira fileira, vamos agora, tá? A diferença dessa aqui, que é assim, ó. Aqui, ó, tem aqui, né, as correntinhas com quadradinho. Nessa aqui, vão subir três correntinhas. E aqui, ó, bem aqui no mesmo ponto aqui, eu vou fazer um ponto alto. Vai ficar dois juntos, diferente, só na pontinha. Aí, vamos andar assim, ó. Uma correntinha, pulo aqui, ó, esse ponto aqui, né, junto. E aqui, onde é a correntinha, eu vou fazer o ponto alto. Vou andar, ó, uma correntinha. Pulo esse, venho aqui, onde é a correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, pulo. E vou andar assim, né, é igualzinho aqui. O que mudou foi aqui na pontinha. Ó, andei, voltei aqui na beiradinha, né, ó. Uma correntinha. E aqui na pontinha, tem que ficar igualzinho essa ponta, ó. Tem dois, né? Então, o que que acontece? Aqui, dentro do espaço, eu vou fazer um ponto alto. E em cima da terceira aqui, eu vou fazer outro ponto alto. Pois, aqui nessa beiradinha, tem que ficar dois pontos altos, como no outro encontro aqui, ok? Vamos agora para a terceira fileira. Para a terceira, a gente vai voltar com ponto cruzado. Aqui, subo três correntinhas, ó. Uma, duas, três. Essa não tem alteração, ó. Eu vou fazer o quê? Aqui, ó, são dois pontos altos, né? Nesse de baixo, a gente já pegou no primeiro buraco pra começar o ponto cruzado. Aqui também, ó. Eu vou pegar, né, eu vou fazer o ponto alto aqui, ó. No primeiro espaço, né, entre os dois aqui. Ponto alto com uma laçada só. Venho aqui para o próximo buraquinho com uma, né, um ponto alto com uma laçada. E depois, tiro todos. Uma correntinha, dentro desse mesmo aqui, a gente vai fazer outro ponto alto com uma laçada. E para o próximo. Esses são os pontos cruzados, né? Como eu já mostrei no início. Vamos trabalhar assim essa sequência. Então, sempre. Esse de ponto cruzado, sempre é o quê? Três correntinhas, né, aqui. E o que acontece? E o ponto cruzado a partir já do primeiro espaço. Ó, aqui, ó, né, na quarta fileira ainda, vim com os pontos cruzados. E da mesma ponta aqui, a mesma coisa de lá, né? Eu vou fazer uma correntinha. Venho aqui com ponto alto com uma laçada. Né? E aí, ó, no espaço aqui, ó, desses dois aqui, também, né? Vim com ponto alto com a laçada pra dar esse ponto cruzado aqui, ok? E o que acontece, ó? Aqui tem, né, as três correntinhas e o ponto cruzado. Então, eu acabei esse ponto cruzado aqui em cima, ó, da terceira correntinha aqui, ó. E eu faço o meu ponto alto. Tem que ficar igualzinho, ok? Então, esse aqui de pontos cruzados não tem segredo. Na lateral ficando as três correntinhas e os cruzados, né? Agora, né, ó, quatro, cinco. Agora, a gente vai para a quinta. O agora, são os bloquinhos, não é a vez dos bloquinhos? Que a repetição é assim, né? Buraquinho, cruzado, buraquinho, cruzado, ok? Agora, a gente vai subir quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Por quê? Agora, eu vou pular o primeiro cruzado, mesmo aqui, ó. Tem esse aqui primeiro, o cruzado, e já no próximo, eu vou fazer um ponto alto. Uma correntinha, pulo um cruzado e outro ponto alto. Então, ó, é assim, ó. Eu venho com esses quadradinhos, caberadinha normal, né? Com um ponto só. Venho com cruzado. O próximo de quadradinho tem que ter dois aqui na beirada, como eu mostrei. Aí, vem o cruzado. Aí, o próximo é quadradinho como o primeiro, tá? Então, o que que acontece, ó? São essas quatro aqui, ó. Essas quatro primeiras fileiras serão repetidas essas quatro. Por quê? Eu vou tá fazendo assim, esse quadradinho vazio, cruzado. De início, nesses aqui tem que tá dois, e depois o cruzado. É assim. Então, a partir dessa fileira aqui, eu como eu estivesse iniciando a repetição total desde o início. Só que aqui, eu subo aqui quatro correntinhas, que equivale a um ponto alto, e uma correntinha que eu tô pulando aqui. Então, eu vou andar aqui, ó. Uma correntinha, né? Pulo aqui, e vou andar. Né? Que é o normal desses bloquinhos. Ó, nessa quinta volta, né? Tô andando aqui. Não tem que ficar igualzinho? Ó, eu tenho que pular o ponto cruzado, e aqui, né? Já é as três correntinhas. Aqui, de início, das três correntinhas, já pulamos o cruzado? Aqui também, ó. Fiz uma correntinha. Aqui na terceira correntinha, eu faço o ponto alto. Ok? Ó lá. Assim. Agora, a gente vai subir, agora é ponto cruzado. Que sempre é subir três correntinhas. Três correntinhas, perdão. Três correntinhas, venho aqui, né? Ó, com ponto cruzado, ó. Um ponto médio com uma passada. Vou para o próximo buraco com um ponto alto com uma puxada. E tiro todos. Eu falei médio, mas não é. Ponto alto com uma puxada, ponto alto com uma puxada, depois puxo todos. É a sequência geral, né? Uma correntinha, aqui no mesmo aqui, ponto alto com uma laçada, venho para o outro, só uma laçada, tirando dois, né? E faço. Aí, eu vou com toda a sequência assim, ok? Ó, aí aqui, né? Na fileira do cruzado, fiz aqui, né? Ó, com a última, no último quadradinho. Venho aqui na terceira correntinha e faço um ponto alto. Que fica, né, dos dois lados iguais, que eu subi aqui a três correntinhas e o cruzado, termino com o cruzado e o ponto alto, ok? Agora, é a hora de eu fazer, né, os quadradinhos. O último quadradinho que a gente fez foi só um ponto na lateral. Agora, a gente vai fazer assim, um, dois, três. E aqui, ó, no buraquinho aqui, vou fazer mais um. Que é a vez de ficar dois pontos. Vou andar, né, normal, uma correntinha, pulo um cruzado aqui e venho com um ponto alto. Uma correntinha, pulo um e venho para o próximo, ok? E vou andar assim. Então, agora, eu passei a sequência pra vocês, né, ó. Aqui na abradinha tem um, o cruzado, aí aqui tem dois juntos, cruzado, um com só, cruzado e dois. Essa é a sequência. Então, essas quatro fileiras você sempre vai repetir, repetir até dar, né, a largura que eu quero pra esse cachecol, ok? É só andar assim, com a coisa, volte mais vezes. Espero que não fique dúvida pra vocês, é muito simples. Todas são iguais. A diferença é que um vai um e na próxima vez fica doze. Fica retinho. Fica retinho, não se preocupe. Olha aqui, eu voltei aqui no meio do trabalho, eu ainda não fiz toda a largura, mas vou mostrar pra vocês que fica reto sim, ó, das ambas partes, ó. As duas pontinhas, ó, ele fica retinho, não se preocupe, ó. Fica da maneira que eu quero, ó. E da mesma maneira, ó. Um só, nos bloquinhos, nesse aqui dois, no próximo um, no próximo dois, nos bloquinhos vazios. Os cruzados são todos iguais, que é um, e a partir do primeiro buraco já começa o cruzado, entendeu? Ó, fica assim. E assim, vamos andando. Voltando aqui, ó, andei todas as fileiras, ó. Fica difícil de eu mostrar toda a peça aqui, ó, mas ela tá até dobrada, né? Porque ficou um metro e meio de comprimento, tá? A minha ficou, ó, quarenta centímetros, tá? Depois, nesse primeira fase aqui, que é só essa largura, ok? Antes das bordas que a gente vai trabalhar. Vamos lá? A gente vai continuar trabalhando aqui, né, na largura dele. O comprimento agora já terminou, falta só o babadinho, que é um metro e meio. Aqui, né, vamos trabalhar as bordas. Eu vou mostrar um lado só, tá? Vou mostrar um lado só. O outro lado aqui, você depois repete da mesma maneira. A diferença é que se eu começo desse lado, você vai começar o outro lado, o sentido contrário. Pra que fique, na hora que terminar, é iguais, é frente, né, a um lado como o outro. Você vai entender, eu vou mostrar pra vocês depois. Olha aqui. Vamos lá, as bordas começam assim. Eu vou subir três correntinhas. Vou andar só ponto alto, ó. Ponto alto tem que terminar em gradinha, tá? Porque a gente iniciou em gradinha aqui, ó, no início, né? Então, tem que terminar da mesma maneira, ó. Subi três correntinhas, ponto alto em cima de ponto alto. No intervalo aqui, ó, um ponto alto. E cima do ponto alto, outro ponto alto. No intervalo, vamos andar assim, só ponto alto. Um ponto alto aqui no intervalo de uma correntinha, tá? E um ponto alto em cima de ponto alto, ó. Somente assim, vamos toda essa lateral. Andei, ó, só pontos altos. Vou mostrar um detalhe aqui pra vocês. Como esse trabalho é indo e vindo, uma fileira sempre vai ficar do lado direito e uma do lado avesso. Eu escolhi essa aqui, ó, se você ver bem pertinho, ó. Esse, a fileira dos pontos transpassados aqui, ó. Ele ficou do lado direito, ó. Vou mostrar do lado de trás, ó. Ele fica como se fosse do lado avesso. Então, eu vou usar essa parte aqui do lado direito pra colocar o bolso. E trabalhar todos os relevos virados para esse lado, ok? Ó, terminei aqui. E vou voltar, né? Então, esse é o lado direito. Então, sempre o relevo, lembrando, tem que ficar desse lado. Ó, eu vou fazer aqui. Agora, é só pontos altos, ó. Agora, a segunda fileira aqui, ó. Eu vou subir aqui, ó. Três correntinhas. Uma, duas, três. E o ponto alto, ó. Esses três correntinhas é equivalente ao primeiro. Agora, o ponto alto, eu vou vir, ó. E vou pegar, ó, por trás aqui. E vou fazer um ponto alto. Ó. Pra que o relevo fique para frente. Deixa eu fazer só mais alguns aqui. Na verdade, a gente pega assim, né? Como se fosse pela frente, né? Aqui do avesso, ó. Vim aqui, ó. E ponto alto, ó. Pegando pra frente aqui, né? Ponto alto. É facinho você ver isso. É só você organizar que os relevos ficam do lado direito, ó. Ó. Fiz assim, pra quê? Pra que fique esse relevo do lado que eu quero. Tanto que, quando eu fizer esse aqui, né? Eu vou começar e fazer sempre o relevo também virado pra esse lado. Essa é a dica, tá? Ó. Terminei aqui. Vim. Agora, eu vou voltar, né? De novo a fileira, ó. Volto no sentido contrário. Deixa eu terminar. Ficou faltando aqui que eu ia mostrar pra vocês, ó. O relevo. Só que sempre no último, vai ser assim, ó. Um ponto alto em cima da terceira correntinha. Normal. Assim, tá? Sempre ponto alto aqui em cima das correntinhas. Então, para a próxima aqui, eu vou subir aqui. Três correntinhas, ó. Uma, duas, três correntinhas. O relevo tem que ficar pra frente novamente, sempre. Então, o que acontece, ó. Tá do lado direito. Agora, eu vou pegar aqui, só que eu pego aqui, ó. Por trás, né? E puxo e faço ponto alto. Prontinho, né? Ó. Eu venho. Vou enroscar aqui, ó. No ponto alto de baixo. Laçar e puxar pra cima e fazer terminar o ponto alto. Tá? Ó. É a laçada. Ó. Próximo ponto alto, eu venho aqui, ó. Por trás. Ó. Por trás. Pego aqui. Puxo. E faço. Ok? Então, o que que acontece? Sempre pro relevo ficar pra frente. Se você tá andando, né? O trabalho tá no sentido pra frente, você vai pegar por trás. Voltando, eu voltar aqui novamente. Se eu voltar aqui, né? Aí, eu pego por aqui. Sempre pra que, ó. Atrás fique assim, retinho. E o relevo fique pra frente, ok? Sempre assim. Várias vezes. Esse você também pode fazer quantas vezes que você quiser. O importante é que o relevo fique para frente, ok? Voltando aqui, eu terminei. Eu fiz quatro fileiras, tá? Dos dois lados. Agora, a largura ficou no total de quarenta e cinco centímetros. A linha, a mesma agulha, cinco ponto cinco. Ou, é assim, né? Não esquecendo. Se você tá fazendo seu cachecol com outra linha, com outra agulha, que não tem problema nenhum. É só seguir a medida com a fita métrica. Também, o bolso é a mesma coisa, ok? O que acontece? O bolso, ó. Até aí, a minha amiga que pediu esse vídeo. O que acontece? O bolso normal do cachecol, que é aquele bolso um pouquinho maior, que fica bem preenchido. É trinta centímetros. Use a fita métrica. Use a fita métrica pra você trabalhar, ok? Só que eu não quis trinta centímetros, ok? Ó, o meu é de vinte centímetros. Eu fiz. E o que acontece? Eu vou fazer o meu. O meu tem vinte centímetros, ok? O meu, deu vinte e cinco correntinhas, tá? Vão ser só pontos altos. Todos pontos altos. Só com intervalinhos aqui, tá bom? Só que aqui, a gente vai fazer com relevo. Vou mostrar pra vocês agora, bem rápido e prático aqui, ok? Vou fazer o outro. Deixei esse tanto de linha aqui, ó. Antes de rematar aqui, pra mim fazer toda a aplicação do bolso. Vamos lá, então, pra nossa peça? Vou iniciar aqui, né? Com o meu anelzinho. E a minha deu vinte e cinco correntinhas. Ou, às vezes, né? O seu, o seu devido ponto pode dar mais ou menos. Eu já vi peças que o ponto é mais largo, acaba ficando maior, né? Então, use a fita métrica por quando essas peças, assim, mais simples, né? Que fica legal. Vamos lá. Andando aqui, ó, vinte e cinco correntinhas. Ó, fiz vinte e cinco correntinhas. E aqui, pra mim virar e voltar as fileiras, eu vou fazer, ó, uma, duas, três correntinhas. Que vai ser como, né, um ponto aqui. E o que acontece, ó, eu vou voltar aqui, ó, na quarta. E vou fazer um ponto alto. Tá? O meu vai dar vinte e cinco pontos altos, ó. Vou andar em cada correntinha aqui, ó. Eu sempre pego no fio de baixo, pra que na hora de eu... Quando é bolso, ó, eu pego aqui, ó. Sempre no fio de baixo. Não pego aqui em cima, pelo fato que na hora de aplicar a peça aqui, a externa, fica mais bonita. Tá? Vou andar aqui, tá? O que acontece? O meu vai dar aqui vinte e cinco pontos altos. E todo decorrer sempre vai ser vinte e cinco, porque... Ó, voltando aqui, andei pontos altos. Deixei aqui, ó, pra mostrar pra vocês. Como eu tenho no canal aí dicas, né? Esses remates aqui, né? Eu venho com a agulha fininha e coloco por dentro dos pontos apertadinhos, pra não ficar parecendo ficar bonito. Toda vez que você virar agora, vamos lá para a segunda. Pra ficar, né, saltadinho os pontos, olha aqui. É uma, duas, três correntinhas, pra subir sempre. Como é que a gente vai andar, ó? Em cima de cada ponto. Só que a gente vai pegar, ó, aqui, ó, tem esse fiozinho aqui e o fiozinho de trás. Vamos pegar o de trás... Com ponto alto. Por que que a gente vai trabalhar assim? Pra que fique ressaltadinho, né, o meu ponto. Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Ó, eu venho aqui, ponho ponto alto, ó. Pra que fique aqui esse relevinho aqui. Vamos andar aqui a segunda fileira toda desse jeito. Pegando sempre no de trás. Ó, deu os vinte e cinco pontos altos com relevinho. Então, esse relevo, que significa o quê? Isso aqui é a parte da frente do bolso. E aqui é a parte de trás, tá? Aqui, todas as vezes, vamos subir mesmo três correntinhas, ó. Uma, duas, três. Mas agora, porque o relevo, como eu quero ficar aqui, ó, do mesmo lado que foi dessa segunda... Pra ficar também do mesmo lado o relevo pra lá, agora, os pontos altos a gente vai trabalhar. Vamos pegar o da frente, ó. Tem o de trás, né, e o da frente. Vamos trabalhar o da frente, ó. Vamos pegar sempre só a argolinha da frente e andar só pontos altos, ó. Só pontos altos, ok? Olha, aí aqui vai ficar o relevinho pro lado de lá, ok? Então, vai ser sempre assim, essas fileiras, ó. Eu venho, ó, uma eu pego, né, de trás e uma eu pego da frente. Pra que fique, né, o relevo lá. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Olha aqui como é que fica, ó. Os relevos, tudo do lado direito. Então, sempre assim. Porque aí, do lado de trás, ó, fica, né, o avesso, né? Que é o que o pessoal fala. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Fiz seis fileiras. Se você tá acompanhando aí, quer fazer do mesmo tanto, né? Vinte e cinco correntinhas. E andamos vinte e cinco pontos altos, sempre vinte e cinco pontos altos, tá bom? E seis fileiras trabalhamos aqui. Ó, terminei aqui as seis fileiras, né, com relevo de um lado só. Ó, do outro não. Agora, a gente vai partir pra aquela parte de que tem as gradinhas e pontos altos, ó. Agora, a gente não mexe mais com relevo. Vamos andar em cima das bases mesmo. Vamos lá, ó. Uma, duas, três. Sempre três correntinhas, né, pra iniciar a próxima. Só que aí, pra iniciar a próxima gradinha, vamos quatro. Porque três conta como um ponto alto e uma correntinha como espaço. Pulo uma base, vou para a próxima, ó, pego o normal ponto. E faço um ponto alto. Aí, vou andar uma correntinha, pulo uma base, o próximo um ponto alto. Faço uma correntinha, pulo uma base, o próximo ponto alto. Essa é a sequência. Ó, fiz as grades, ó, dá certinho, né, ó. Tá? O importante é que eu esqueci de falar, mas é número ímpar, né? E agora, a próxima, como é que eu vou andar? Vou subir três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Aqui dentro do espaço do quadradinho, vou com um ponto alto. E cima do ponto alto, vou pôr outro ponto alto. E assim segue, ó. Dentro de cada quadradinho e de cada ponto alto. Aqui, tem que ficar esses pontos altos aqui, tem que ficar a mesma quantidade. Vem, é 25? Aqui fica 25 pontos altos, tá bom? Então, é basicamente isso, ó lá. Tá bom? Aí, eu subi, ó, uma gradinha, ponto alto, gradinha. Ficou uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Tá? Deu seis cileiras dessa e seis cileiras dessa. Aí, fica assim, né, o meu bolso já todo feitinho. Quando eu terminei, ó, deixei aqui um tanto bom pra gente fazer já a aplicação do bolso. Ó, voltando aqui com o bolso, deixa eu mostrar pra vocês, ó. O bolso aqui em cima do trabalho, ó. O que acontece, ó? Você tem que centralizar ele bem. A linha que sobrou aqui, eu coloquei na agulha de tapeçaria. Ó, ficou, ó, duas de gradinha, duas de ponto cruzado e uma de gradinha aqui, ó. Duas de gradinha, tá? Nesse aqui. Mas, o seu sendo maior, é só centralizar. O bolso seu sendo do maior, ele vai vir chegar mais, tá bom? Pode chegar. Tem uns que você pode colocar o bolso até rente aqui, antes dessa borda. Também fica ótimo também. Vou mostrar aqui, só mesmo como você aplicar esse bolso. Porque, independente do tamanho. Deixa eu mostrar aqui pertinho pra vocês, como que eu vou vir trabalhando, ó. Aqui, eu tô costurando. Porque, ó, eu vim aqui, é bem rente aqui, ó. Acabou esse aqui de bloquinho, né? Deixa eu... Eu vou fazer assim, pra mostrar melhor. Eu vou vir e vou sair no outro de baixo. Deixa eu puxar a linha aqui, pra vocês verem. Bem preso, por ser um bolso, algo que você manuseia muito. E vamos continuar. O que acontece? Então, você tem que reforçar bem. Deixar ele bem seguro, pra que não tenha nenhum problema, né? De soltar o ponto. Principalmente, for uma encomenda. Ó. Eu entrei aqui, vou entrar bem, bem do ladinho, ó. Então, o ponto, ele tem que ir e voltar, pra não aparecer a costura, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Ele vai e vem. É que fica difícil só pra eu me mostrar aqui pra vocês, ó. Mas, o que acontece, ó. Eu entrei por baixo, ó. Eu desci, vim por baixo e por baixo, do lado eu volto. Por quê? Se eu fizer assim, de assim, vai aparecer tipo costura aqui. Eu não quero que apareça a costura. Ó, bem retinho. Não saiu aqui em cima? No próximo aqui, ó. Eu vou descer pra baixo. Eu vou dar toda a volta nos dois bolsos dessa maneira, tá bom? Nessa costura. Olha como vai ficar. Não vai aparecer que a costurou, ficou parecendo que é só a sequência dos pontos. Então, nunca assim. Você vai e volta, vai e volta. Em toda a sequência, ó. Aqui eu prendi. Quando chega lá, você prende bem nas duas laterais, pra que fique. Uma bolsa bem segura. Um bolso bem seguro, né? Eu encomendo. Não tem nenhum problema de uma cliente reclamar, ou de alguém até que você deu a peça. Terço para a franja, eu mostrar como fazer. Pra não haver desperdício, você conta quantas fileiras, né? Porque a gente vai trabalhar em todas as fileiras. Tanto essa cruzada, tanto a de quadradinho, né? E tanto essa também de pontos altos das bordas, né? Então, você vai contar quantas fileiras, tá bom? Se você quer colocar dois fios ou um fio só. E também a altura, a que você quiser. Ó, eu escolhi a altura que eu quero, tá? A altura que você quiser, é a que você vai tirar a medida, escolher algo, né? Ou senão, você usa uma fita métrica. O que acontece? Eu tenho aqui, ó, 30 fileiras no total. Se eu quero dois fiozinhos em cada um pra fazer a franja, então, 60 voltas. Porque se eu fazer esse cálculo, eu não desperdiço, é o fio, né? Sem necessidade. Então, o meu tem 30, eu vou dar aqui, né, ó. 60 voltas completas, assim, ó. Uma volta completa contada como uma, né? E aí, eu venho e dou todas as voltas que eu preciso, até dar a quantidade, né? Que eu multiplique aqui. Se o seu é mais, mais largo, né? Você só soma as fileiras e faz o tanto de fios que você quer. Às vezes, você quer bem, bem pesado aqui na franja, multiplica, né, por três a quantidade de fileiras e faz aqui as voltas. Agora que eu fiz todas as voltas, né, que eu queria, eu vou vir agora aqui, ó, bem retinho aqui, ó. E vou vir, ó, cortando, cortando tudinho esses fios. Cortei aqui, ó, os fios, né? Vou separar aqui. E o que que eu fiz, ó? Esse aqui é o lado direito, que tá em relevo, tá? Eu vou trabalhar do lado avesso, tá? Vou trabalhar aqui. Vamos pegar aqui, eu vou pegar o de dois em dois fios, que eu fiz a soma, né, de dois em dois fios. Eu vou mostrar só aqui, pra não vou, né, fazer todo ele. Vou aqui, ó, pegar a medida dele retinho, ó, dobradinho. Vamos trabalhar aqui, ó. Se for aqui, ó, aonde é os relevos, é a mesma coisa, ó. Aqui nessa, nesses três correntinhas de subida, vamos trabalhar, ó. Em cada um, ó, a gente vai trabalhar, tá bom? E vai ser assim, ó. Vamos começar aqui pelo primeiro. Bem aqui, ó, peguei ao meio aqui, aonde foi que eu dobrei. Eu puxo com a agulha mesmo que eu trabalhei, ó. Laço tudo e coloco aqui dentro, ó. E puxo, ok? Eu vou trabalhar assim, né, dos dois lados. Isso, quem comanda o tamanho como você quer, tá? Eu fiz, ó, uma aqui pra você ver, depois eu só ando aqui. Eu vou andar aqui pra vocês verem uma, ó. Que eu ponho aqui, aonde tem, ó, os de buraquinho. E aqui é onde eu ponto cruzado, é aqui é onde eu tenho as três correntinhas. Sempre aqui nessa lateralzinha, tá? É bem simples, bem prático. Fazer, ó. Dessa maneira. Tá? Eu faço do lado avesso, tá bom? Aqui puxo, trabalho ele aqui do lado avesso. Pra que o lado direito fique bonitinho assim, ó. Todos iguais. E, ó, fica assim pronto o nosso babadinho. Olha lá como que ficou, né? Deu uma pesadinha. Se você quer mais cheio, só você colocar três, a gente... Você coloca três fios pra dar um nozinho e o acabamento fica lindo. Ou maior também, né? Você pode deixar mais compridinho também. Eu vou deixar a medida da franja aqui na descrição aqui do vídeo, tá bom? Qual é esse tamanho aqui, ok? Então, assim, a gente termina o nosso cachecol com bolso, com franja aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já curte. Não esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho. Naquele sininho que você sempre vai ter recebendo nossas dicas. E o que acontece? Entra no canal cheio de dicas.